Tchau Sucesso do meu amigo Zé Laque Isso é lindo, não? E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredos Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém pergunta Eu levo até a morte É pra não dar a fé Se é escondido ou que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber A moça tem que ser vivido Se alguém pergunta Eu levo até a morte Que é pra não dar a fé E é escondido ou que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber A moça tem que ser vivido Se тебя Se é vivido 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 Obrigado.